Abertura Pronto? Não Fala tchau pra agora pra ele Tchau, mochito Não, eu quero agora É? 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 Tem outra? Tem outra? Acabou tudo, mochito Vamos guardar o jornal Não Não? Não Cadê? Tem mais? Ah, conta pra mamãe o que que você pegou ali agora a pouco Uma lagartixa Oi? Hã? O que que você pegou ali? Uma lagartixa? Desse tamanho a lagartixa? É um calango Não 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 Foi lá ou foi aqui? Não 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 Aqui foi o mosquito Cadê? 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 Op lá o mosquito, um multitinho aí passando Cadê? Pega lá, vai lá atrás dele Pega o mosquito Cadê o mosquito? Pega, pega, pega Cadê o mosquito? Cadê o mosquito? Pega, opa, quase Cadê ele? Olha o mosquito Pega lá Pega lá Vamos lá, papai te ajuda Vamos lá, vamos lá Não? Não? Aqui, ó, ó, ó Matou Joane, o matador profissional de mosquitos da casa Isso aí Rafael, o ajudante profissional do matador de mosquitos da casa Como é que faz? Mostra como é que faz, filho Cadê? Acabou Não tem mais mosquitos Acabou tudo Tá tudo lá fora Se quiser, só abrir a porta e entra mais Não, mamãe não quer Então tá bom Tchau Fala tchau Não é onde ligar aqui Beijo Beijo Mamã, pap, apo Beijo